Esse vídeo feito pelo dono mostra os filhotes da raça Rottweiler bem tristinhos. As imagens foram feitas logo depois que eles foram vacinados em uma casa agropecuária, no Jardim Presidente, em Goiânia. O dono dos cães disse que levou os animais para vacinar porque já estava na época deles receberem a primeira dose de 45 dias. O comerciante preferiu não se identificar. Ele acabou levando uma das ampolas da vacina para casa, para imunizar mais um filhote. Chegando em casa, eu fiz aplicação no quarto cachorro e deixei a ampola em cima do canil. Aí, mais tarde, a gente chegou do serviço, que chegou tarde do serviço, aí eu cheguei e os cachorros estavam já passando mal, com diarreia e vômito, muito debilitado mesmo. Dos quatro animais que foram vacinados, um morreu. Os outros três estão internados nessa clínica no setor Garavelo. Nas ampolas da vacina, é possível ver que a data de validade expirou em agosto. Já nos cartões, as etiquetas de validade foram cortadas. Repare a diferença quando elas são colocadas ao lado dos cartões dos pais dos filhotes, com as etiquetas intactas. O dono dos cães diz que foi a atendente da casa agropecuária quem cortou as datas de validade do produto vencido. Solicitamos o dono e falamos para ela, você aplicou o medicamento vencido no nosso cachorro? Aí ela falou que não. Eu falei, para que você anda com esses rótulos aqui? Ah, eu não arranquei nada e tal. Aí ficou nesse lenga-lenga, né? Conversa meio mole e disse que não ia chegar aos donos, que não tinha como. Desde que os animais começaram a passar mal, ainda no domingo, que o dono procurou essa clínica veterinária que fica aqui no Garavelo. Desde segunda-feira cedo, os animais continuam internados. E não há uma previsão de alta. Segundo o médico veterinário que está cuidando dos animais, o quadro de saúde deles não é bom. Os cães apresentam diarreia e vômito. O que traz para um animal como esse essas vacinas vencidas? Diminui acentuadamente a potência da resposta imunológica desses cães. As pessoas vacinam o animal para que eles não adquiram essa doença ou pelo menos se protejam melhor sobre essas doenças. Se a vacina está vencida, é a mesma coisa também a vacina fora da geladeira. Não tem eficácia nenhuma. O comerciante também contratou um advogado para tomar conta do caso. A gente espera que eles recebam o melhor tratamento, já que é uma clínica de respeito aqui na região. E nós estaremos tomando as medidas legais, cíveis, para que a gente possa ver reparado os direitos do nosso cliente. A denúncia foi feita à Delegacia do Consumidor, que vai investigar o caso. Incide o Código de Defesa do Consumidor, porque ele se enquadra corretamente, conforme artigos 2 e 3, como prestador de serviço e consumidor final. O dono acha difícil que os filhotes sobrevivam e diz que quer justiça pelos animais. Que isso aí sirva de lição para as outras casas, né? De agropecuária, pessoal que manuseia esse tipo de... Esse tipo de ampoula, esse tipo de medicamento injetado, tanto para gato, cachorro, qualquer que seja o animal, tem consciência, né? Que não se brinca com vida de animal e vida de ninguém, com medicamento que é manipulado.